Em primeiro lugar, vou dar a conhecer os mandarenses e porco-santenses, uma nova espécie endémica que existe aqui na região autónoma da Bandeira. Nós já estamos com bastante conhecimento acerca da senhora e da linha Pestrilo Luís, que ela começava e à protetora do pulpo trocoás, através da organização ambientalista a Quercos. A senhora Idalina Pestrilo Luís protege uma espécie endémica da Bandeira, que é o pulpo trocoás. E também o coelho agora, subindo de visão, vai para a Universidade da Bandeira e tem também a sua organização ambientalista. Porque eu acabei por descobrir o novo pulpo trocoás que infesta as ilhas da Macaronésia, nomeadamente o Porto Santo e a Ilha da Bandeira. Uma das espécies protegidas, o novo pulpo trocoás moderno, é nem mais nem menos que o senhor Marcelino Andrade. Como sabemos, este é um pulpo de uma espécie rara. Enquanto o pulpo trocoás da senhora Idalina Luís e Idalina Pestrilo Luís, quando apanha um acordo, deixa só os troços, e este carro em troços fica, limpa tudo, que estão voltando, é um urlhão. Ele só de uma pancada só, limpou 400 mil euros do horário público do Cesarano. Portanto, ganhou 400 mil euros durante 4 anos, sem nunca ter dado uma consulta no hospital. E ganhava de dois lados. Ganhava na Junta de Fraguesia de Santo António, 2.300 euros por mês. E ganhava o ordenado de médico-ortopedista do hospital, sem dar uma consulta que fosse. O senhor João João do Tribunal de Contas detectou esta roubalheira e queria obrigar este pulpo trocoás a devolver o dinheiro. Tanto eu, como o senhor Rui Adriano, que na altura era o secretário dos Assuntos Sociais, e a senhora Jeques era papelada para este senhor receber esta massa. O que acontece é que como esta é uma espécie protegida, e graças a Deus que temos alguém que proteja esta espécie, um dos maiores protetores desta espécie é o senhor procurador do Tribunal de Contas, o Varela Martins. Que ele deixou prescrever este caso. E o senhor Marcelino Andrade já não teve que devolver nada. Nós achamos este com muita justiça, muita razão, que esta é uma espécie protegida. E há a nova espécie do pulpo trocoás que existe aqui na região autónoma da Madeira. E estes senhores estão protegidos, e bem. E ainda bem que esta organização é mais poderosa que a Coelhos, da senhora, portanto, Idalina Pestrela Luís. Nós já ultrapassamos aqui o amigo Coelho e a sua organização ambientalista, que é, portanto, personificada por estes senhores magistrados do Ministério Público, protegem estas espécies, e eles não se limitam só a levar uma folha de cuivo, ou a um troço de cuivo, e eles limpem tudo à passagem. É como diz o Zeca Afonso, eles comem tudo e não deixam nada. E é curioso que, dia muito na vista, graças à denúncia do senhor juiz do Tribunal de Contas, o senhor João Aveiro Pereira, o senhor procurador que fez esta proteção, esta espécie de alvo, diz que agora vai pedir a demissão e vai para o continente, para outro tribunal. Diz o senhor, ele vai proteger outras aves, outras aves deste calibre, que também continuam a roubar neste país, e apelhar tudo quanto com os contribuintes portugueses e desconto. Aqui, quanto à nossa região autónoma, nós já estamos bem servidos com estes senhores, e realmente com esta espécie bem protegida, nós temos duas espécies de pumbos trocasos na maneira. Há uma protegida pela senhora Idalina Pestrela Luiz, e outra protegida pelos senhores magistrados do Ministério Público. E é uma espécie muito importante na nossa região, e temos que preservar esta fauna, porque não pode cair em via de extinção. Tenho que dizer.